Copiar ou colar é um tema muito interessante, porque varia de aplicativo para aplicativo. No WhatsApp é um jeito, no Facebook é outro jeito, no texto escrito é de outro jeito. Mas eu vou tentar dar um guia aqui de como que funciona, tá? No WhatsApp, como que funciona? Vou abrir aqui uma mensagem qualquer. Eu quero copiar esse texto, esse texto aqui. Como que eu faço? Aperto em cima dele e marco. Ele fica marcado. Aperto nas três bolinhas e aperto em copiar. Então, para copiar no WhatsApp, é assim. De novo, aperta sobre o texto que você quer copiar, solta o dedo. Então, segura por uns dois segundinhos. Ele vai ficar marcado. Aperta nas três bolinhas, copiar. Ok? Como que copia no Facebook? Você abre o Facebook. E tem aqui, ó. O incentivo para 2023 começar... Enfim, tem um texto. Vou apertar aqui, ó. Ver mais. Tem esse texto. Como que eu copio esse texto dessa publicação aqui? Aperto no texto, seguro por dois segundos. E aí vai aparecer texto copiado para a área de transferência. No Facebook, é assim. Ah, Bruno, como que copia um comentário? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Comentário. Alguém usa? A Eliane está perguntando. Alguém usa? Você aperta e segura o comentário da pessoa. Dois segundos. E aí você solta o dedo. Vai aparecer copiar. Você aperta em copiar. Pronto. Copiou esta mensagem que a Eliane mandou. Ok? Então, no Facebook, é assim. E no Instagram? Vamos ver. No Instagram, você abre uma mensagem. Deixa eu mudar aqui, ó. Para outra conta. Então, vamos lá. Tem um texto. Eu acho que no Instagram não tem jeito, né? Ó, alternar entre aplicativos. Aperta aqui em cima, seguro. Aí não dá nada. No Instagram não tem jeito. Mensagem. Gostei da dica. Aperto nela, seguro. Agora, tem jeito de marcar. Mas não me dá nenhuma opção de copiar. Então, no WhatsApp, no Instagram, não tem jeito de copiar. Beleza. Ensinei como que copia no WhatsApp. Ensinei como que copia no Facebook. E agora, como eu colo o texto que eu copiei. Para colar, é basicamente do mesmo jeito em quase todos os aplicativos. Você vai abrir, você vai apertar onde você escreve o texto. Então, por exemplo, no Facebook, eu posso colocar aqui, ó. Responder. Abrir o teclado. Abrir o cursor piscando. Se abrir desse jeito, eu consigo colar aqui. É só apertar onde está piscando a barrinha. Essa barrinha chama cursor. Aperta nela, segura dois segundos e solto. Vai aparecer a opção de colar. Aperto colar. E aí, colou o último texto que eu copiei. Tá? Então, no WhatsApp, como que cola o texto no WhatsApp? Do mesmo jeito. Abre o WhatsApp. Aperta onde você escreve o texto. O teclado abriu. E a barrinha vai começar a piscar onde o texto é escrito. Aperta em cima da barrinha. Segura dois segundos. E solta. Vai aparecer a opção de colar. Aperta colar. E aí, você colou o texto que você copiou. Ou seja, aperta onde você escreve. O teclado vai abrir. A barrinha vai começar a piscar. Aperta em cima da barrinha. Segura dois segundos. Solta. Vai aparecer a opção de colar. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.